Salve, galera. Aqui quem fala é o Alexandre, do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês de remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Sabe, né, o que competiu hoje, hein? Rapaz, que na verdade, na época, nunca... Não fui, mas tu vai me entender. Eu fui até convidado a fazer uma luta na... Na seletiva. Na... Lá em Abu Dhabi. Ah, direto. É. Foi convidado. Foi até convidado. Mas o que acontece? Tu vai me entender. Eu tinha acabado de sair na porrada com o Renzo aqui. Sim. O que eu vou fazer lá em Abu Dhabi, que o Shushik era aluno do... Entendi. Entendi. Porra, compadre. Entendi. Tá bom, entendedor, pingo do rio. Entendeu? Entendi. É bom. Entendeu? Sim. O que eu vou fazer lá, amigo? A festa é pra mim? É. Entendeu? Entendi. Se lá o vagabundo mata... Prende, mata e o caralho... Eu vou lá fazer o quê em Abu Dhabi? Tá entendendo? Sim. Sim. Eu, negão, 1,65m... Entendo o seu medo. Entendeu? Luta livre. A festa é pra mim? A festa é pra mim aonde, rapaz? Se o convite saiu do céu, da onde? Da onde surgiu esse amor? Que engraçado, cara. Tá entendendo? Eu entendo. Eu entendo. Porra. Entendo. Mas eu acho que esse risco, você não corria. Ah, tá. Mas aí tá. Tá legal. O único cara que foi... Na época, né? Hoje, hoje. Eu entendo. Eu tô falando isso hoje. Na época, no auge de uma guerra. É. Entendeu? Mas lá não tinha guerra, não. Não, mas aí o que vai acontecer? Não, o regime de lá... Você vai entender a história que te convém. Sim. Que você que é amigo do cara. Sim. Entendeu o que acontece? Entendi. Eu não conheço ele. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas você vê... Que é amigo do cara, era eles. Então, mas pelo retrospecto dos eventos, o único cara que tomou uma... Não, não. Não é nem de morte. Até de alimentação. Até de... Eu tenho uma cama de zinteria. Entendeu? Uma água batizada. Uma água batizada. Entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi, pô. Entendi. Agora sim. Entendi. Nada ia me favorecer. Entendi. Perfeito. Você estava achando que lá era a forra da parada, né? Entendeu? O cara estava buscando a forra lá no território do aluno dele. Entendi, entendi. Entendi. Perfeito. Não, não, não te fazia. No Renzo é meu amigo hoje. Muito meu amigo. Sim, porra. Não tem nada a ver. Você está contando a história do negócio. Só estou contando a história do passado. Entendeu? Não estou... Claro. Entendeu? Você não está... Eu estou... Está contando a história como ela foi. Entendeu? E a minha visão. Entendeu? Sim. Tenho certeza que o Renzo vai entender. Como poderia ser o Hollywood, poderia ser o Figanistão. Então, não, não, entendeu? Peguei. Sim, perfeito. Não vou. Dúvida eu não vou. Não, dúvida eu não vou. Estou no lucro. Não há nada. Entendi. Entendeu? Na verdade, eu ia para o prazer, não ia para a necessidade. Então, eu podia botar a hora em pó que eu não queria. É. Entendeu? Entendi. Teve um cara lá, você tocou no ponto, Barcalaev. Karim Barcalaev. Foi um cara que lutando com o Ricardo Arona. A Arona fazia as pegadas de pescoço que era uma tapa de... Eu vi. Pedala Robinho. E o Barcalaev tomou a primeira, achou estranho, pá, devolveu. A Arona falou que porra é essa, pá, deu-lhe um tapa, porrada, comeu. Meu irmão, esse cara ficou preso lá meses, se eu não me engano, numa solitária, isolado. E depois foi deportado sem direito a poder voltar lá. Depois lutou com o Pelé, inclusive meteu-lhe a porrada no Pelé. O maluco era duro. Lembra desse cara? Eu me lembro mais ou menos dessa luta do Arona. Mas o nome me condiz que... Deve ter visto aquela porra e falado, não vou pra lá não, que vai acontecer a mesma coisa. Não, é, não, não vou porque não era favorável. O cara, na verdade, é ele, o Nelsinho Monteiro, aquele outro menino grandão, que era a segurança também do Sheik. Era tudo fechado, o Renzo, ele, tudo fechado com o Sheik. Sim. Entendeu? Sim. Vou lá, o que vou fazer lá? É, então, eu entendi perfeitamente, cara. É igual a galera que foi participar daqueles Vale Tudo na Rússia, que fala que, porra, chegava lá, era terror e pânico mesmo. Era ruim, pânico pra comer, pra dormir, pra tomar, pra tudo, pra se locomover. Até pro cara julgar a luta. Até pra receber, era ruim. É. Entendeu? O nego entrando, o nego te coagindo, o nego te intimidando. Não tô dizendo que seria lá, mas... Sim, sim. A probabilidade, hein? Entendo. Foi Castelo Branco, Travem, foi uma galera na rua. Esses caras falam que até medo de beber água eles tinham, porque você não sabia o que o russo podia... É verdade, fazer? Fazer. Era Brasil contra a Rússia. Na Rússia. Na Rússia. Imagina, meu irmão. Porra, meu irmão. Caraca, é o gênio.